Pegue agora os melhores ID's secretos dos Mandrakes aqui no Brookhaven. É, galera, no vídeo de hoje eu quero que você pegue os melhores ID's secretos dos Mandrakes pra você fazer aquela skin totalmente diferenciada e chamar a atenção de todo mundo. E é claro, né, eu tenho certeza absoluta que você quer chamar a atenção das pessoas aqui dentro do jogo. E essa aqui é a skin certa pra você fazer isso porque ela ficou simplesmente maravilhosa. Então é claro, caso você goste dos ID's do GD, já deixa o like. Caso você seja novo, já se inscreve aí e comenta seu nick aqui nos comentários pra você concorrer a um sorteio de 4 senso books completamente de graça, tá bom? Mas é isso aí, galera. Vamos parar de enrolação e fica com o vídeo aí, galera. Pegue agora os melhores ID's secretos dos Mandrakes aqui no Brookhaven. É, cara, no vídeo de hoje eu quero simplesmente que você pegue os melhores ID's secretos dos Mandrakes e, cara, eu vou passar duas skins Mandrakes que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Bom, galera, antes eu queria pegar uma casinha aqui no morro, mas aparentemente já tem duas casinhas aqui e olha só o que escreveram nessa placa. Morro dos Feios com Bafo de Dragão. Meu Deus do céu, galera, quem mora aqui então é feio, cara, que doideira. Bom, como vocês podem ver, galera, tem basicamente muita gente aqui e, cara, a maioria é tudo Mandrake, ó. Tem duas meninas aqui, é uma tal de Sara, a outra é Lara e aqui é o Pedro, cara. E ele é simplesmente do Morro dos Crias. Oxi, eu fiquei dentro da casinha, cara. Pera aí, quer saber? Eu vou pegar essa casinha aqui pra mim, galera. Pera aí, vou ficar aqui dentro, prontinho. E, cara, basicamente agora eu sou feio, né? Porque ali na placa tá Morro dos Feios com Bafo de Dragão, cara. Meu Deus. Calma aí, tem um cara aqui e aparentemente o nome dele é Hugo e Dono da Mansão, cara. Qual mansão será que é a dele? Bom, não tenho certeza, mas eu vou tentar pegar esse carro aqui. É, não deu pra pegar porque tá trancado. Ah, galera, o povo tá colocando várias casinhas aqui pra mostrar como se fosse um morro, tipo uma favela aqui no Brookhaven. E, pera aí, eu vou tentar falar com essa menina. Bom, eu perguntei, posso ser do morro? E será que elas vão me responder, cara? Porque se elas deixarem... Aí, ó, a menina aqui falou que pode. Basicamente, a Sara deixou, então eu vou ser do morro, galera. Então, pera aí, eu vou procurar uma casinha aqui porque eu quero simplesmente me trocar na casa de alguém, cara. Quem será que é essa Ana Júlia? Aparentemente, ela tá dentro da casa e a casa tá trancada, então eu vou apertar a campainha, galera. Pera aí, ó, onde que é a campainha dessa casa que eu não tenho certeza? Ah, é aqui, galera. Vou apertar a campainha e vamos ver se alguém vai atender o GD, cara. Ó, eu apertei a campainha, tô aqui esperando e, cara, aparentemente é a Ana Júlia e ela é do morro dos crias, cara. Ó, ela falou oi pra mim? Eu respondi ela, galera, eu falei oi aqui pra ela também e, aparentemente, ela tem um filho chamado Pedrinho, cara. Será que ela vai deixar eu entrar na casa? Bom, eu perguntei se eu posso entrar na casa e, cara, agora vai ser a hora da verdade, né, galera? Eu, basicamente, quero entrar pro morro dos crias e, cara, será que ela vai deixar? Porque ela é, basicamente, do morro dos crias e ela falou que pode, cara. Meu Deus do céu, que legal essa menina aqui é muito gente boa. Então, beleza, galera, já que eu entrei na casa dela, a gente vai, simplesmente, me se trocar na casa dela dessa vez. E eu vou me trocar aqui na cozinha mesmo, galera. Vou ficar aqui e agora a gente vai parar de enolação, né? Agora a gente já é do morro dos crias aqui e eu só espero que eu não seja feio. Mas, bora lá. O primeiro ID Mandrake que a gente vai utilizar na skin de hoje, galera, é, simplesmente, o 1153-2708-342. Eu vou dar Enter. E, cara, a gente acabou de equipar esse peitoral, que é, basicamente, o peitoral todo tatuado e é sem camiseta. E, como vocês podem ver, é um peitoral muito Mandrake, beleza? Já o segundo ID que a gente vai utilizar, galera, é, simplesmente, 8190-619708. Eu vou dar Enter. E, cara, eu acabei de equipar essa calça angelical preta e vermelha. E a gente tem até o tênis da Nike branco aqui. E, como vocês podem ver, nossa skin tá ficando muito bonita. Mas, antes, eu esqueci de remover os acessórios que a gente tá utilizando nessa skin. Então, eu, basicamente, vou entrar aqui e vou remover todos esses acessórios aqui. E, agora sim, a gente pode continuar a nossa skin Mandrake, beleza? Próximo ID que a gente vai utilizar, galera, é o 1208-3823-844. Eu vou dar Enter e a gente acabou de equipar essa face de fofinho, beleza? Eu só vou trocar a cor aqui pra gente ficar na cor certa. Vou entrar aqui na parte dos IDs de novo, porque ainda faltam muitos e a gente tá no quarto, beleza? E o próximo é, simplesmente, o 6413-08-5241. Eu vou dar Enter. E a gente acabou de equipar esse cabelo varrido preto. E, como vocês podem ver, galera, nossa skin tá ficando muito top aqui no Brookhaven. E a gente é do Morro dos Crias aqui dentro do jogo. Bom, como eu falei pra vocês, galera, ainda faltam muitos ideias. Então, a gente vai pro próximo, que é, simplesmente, o 6062-2689-86. Eu vou dar Enter. E, cara, a gente acabou de equipar essa orelhinha preta e vermelha que combina com a nossa calça angelical. E vocês vão ver que essa skin aqui vai ficar bastante bonita, porque ela vai combinar bastante as cores, tá bom? Próximo ID que a gente vai utilizar é, simplesmente, o 6597-13-21-41. Eu vou dar Enter. E, cara, eu acabei de equipar esse chapéu preto e vermelho, também, que combina bastante. E combina com a orelhinha que a gente tá utilizando aqui dentro do jogo, cara. Bom, o resultado tá ficando maravilhoso e ainda faltam mais 4 IDs. Então, o próximo é, simplesmente, o 58-30-12-46-24. Eu vou dar Enter. E a gente acabou de equipar esse brinco preto e vermelho. E, como eu falei pra vocês, galera, nossa skin vai ficar combinando bastante as cores, tá bom? Então, vai ficar uma skin muito chamativa. E, basicamente, a gente tá chegando na reta final da primeira skin mandala aqui. E, lembrando que não pulo vídeo, porque ainda tem mais uma skin. E o próximo ID é o 57-27-82-29-95. Eu vou dar Enter. E, cara, eu acabei de equipar esse acessório que fica na cintura do nosso personagem, que deixa nosso skin muito top. Finalmente, a gente chegou na reta final. O penúltimo ID da primeira skin mandala aqui é, simplesmente, o 58-29-88-32-28. Eu vou dar Enter. E, cara, eu acabei de equipar essa bolsinha que fica na frente do nosso personagem. E, como vocês podem ver, galera, a gente tá virando uma skin mandala aqui muito chamativa. E a gente vai testar as interesseiras pra ver se eu encontro alguma menina interesseira aqui dentro do Brookhaven. E, principalmente, nesse servidor aqui, cara. Bom, o último ID da primeira skin mandala aqui do vídeo de hoje, galera, é, simplesmente, o 13-22-24-15-34-0. Eu vou dar Enter. E, cara, eu acabei de equipar esse piercing vermelho aqui, que é um piercing no nariz. E, cara, basicamente, esse aqui é o resultado da primeira skin mandala aqui do vídeo de hoje. Porque ela, simplesmente, tá sensacional, cara. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Bom, como eu falei pra vocês, galera, tem duas skins no vídeo de hoje. Então, essa aqui é apenas a primeira. E a segunda, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de copiar. Porque, cara, vai ser apenas os melhores ID secretos dos mandalaques. E agora, a gente vai testar algum interesseira aqui no Brookhaven com a primeira skin. Cara, olha o tanto de gente que é do Morro dos Mandrakes aqui no Brookhaven, galera. Meu Deus do céu, tem muita gente, cara. Olha isso. Bom, aqui apareceu o Lucas Mini Fazendeiro. A skin dele tá bem fofinha, cara. Meu Deus. E será que esse cavalo é dele? Provavelmente deve ser. Mas, bora dar uma olhada aqui, ó. E, basicamente, agora virou o Morro dos Mandrakes aqui, galera. Bom, aqui tá o Pedro, a Lara, a Sara e também a Ana Júlia. E, cara, eu vou... Ela perguntou aqui, ó. Ela falou que vai escolher um admin, cara. Admin do que será, galera? Bom, eu não tenho certeza do que é esse admin. Mas, será que é do Morro, galera? Ó, aparentemente, ela é a dona do Morro. Meu Deus, que legal. Cara, será que ela escolhe o VD, galera? Eu não tenho certeza, né? Mas, peraí. Eu vou pedir pra carregar essa Ana Júlia. Pra ver se ela vai aceitar. Peraí, eu vou pedir pra carregar ela aqui no meu ombro. E, cara, se ela aceitar, a nossa skin ficou bem bonitinha. Ó, pronto, ela aceitou. E isso prova que a nossa primeira skin mandrake do vídeo de hoje simplesmente ficou sensacional. E, cara, a Ana Júlia tá até aqui no meu ombro, cara. Olha isso, que doideira. Beleza, eu vou soltar a Ana Júlia aqui no chão. Porque, basicamente, eu vou fazer a segunda skin mandrake do vídeo de hoje. E a gente precisa voltar pra nossa casinha, tá bom? Enquanto a gente tá voltando aqui pra nossa casinha, galera. Eu quero que você comente uma nota de 0 a 10 pra primeira skin. Porque ela simplesmente ficou sensacional. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai chamar a atenção de todo mundo com a primeira skin, beleza? Mas bora pra segunda. Bom, pra gente fazer a segunda skin mandrake, eu vou simplesmente remover todos os acessórios que a gente utilizou nessa primeira, beleza? Só vou deixar minha correntinha aqui. E bora lá. Tá na hora de começar a segunda skin mandrake. E o primeiro ID dessa segunda skin, galera, é o 1290-34-97-64. Eu vou dar Enter. E, cara, eu acabei de equipar essa camiseta aqui do Tubarão. E vocês vão ver que vai ficar um conjunto mandrake muito fofinho. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai chamar a atenção de todo mundo. Bora pro segundo ID, que é simplesmente, galera, o 1290-34-95-72-5. Eu vou dar Enter. E, cara, a gente acabou de equipar essa calça também que é do Tubarão. E como eu falei pra vocês, vai ficar um conjunto muito fofinho. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai chamar a atenção de todas as pessoas dentro do jogo. Bom, bora pro terceiro ID, porque ainda faltam muitos. E o terceiro ID é simplesmente o 12-08-38-23-84-4. Eu vou dar Enter. E, cara, eu acabei de equipar a face de fofinho de novo. Agora eu vou remover essa correntinha, porque a gente não vai precisar mais dela. Já o quarto ID que a gente vai utilizar, galera, é o 11-89-94-92-59-4. Eu vou dar Enter. E, cara, a gente basicamente equipou esse cabelo loiro. E é basicamente um cabelo bem espalhado, galera. E vocês vão ver que essa skin aqui vai ficar sensacional. E vamos sair lá fora, porque eu quero simplesmente terminar essa skin Mandrake do lado do pessoal, cara. E esse cabelo aqui é muito fofinho. Olha isso, cara. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de utilizar os mesmos ID's que o GD vai utilizar nessa skin aqui, beleza? Então não pula o vídeo. Tá bom, galera. Eu vou chegar aqui do lado do povo, porque basicamente eles estão no morro. Cara, eu vou encerrar a skin de hoje, né? A segunda skin, ó, ela me passou o radinho. Pera aí, deixa eu aceitar. Vou aceitar o radinho. E, cara, saca só como nossa skin tá ficando bonita. Tá bom, galera. Como eu falei pra vocês, ainda faltam muitos ID's. E basicamente eu vou encerrar a skin de hoje aqui do lado do povo do Morro dos Mandrakes. E ainda faltam muitos ID's, beleza? O próximo ID que a gente vai utilizar é o 56, 73, 85, 85, 84. Eu vou dar Enter e a gente acabou de equipar essa JBL que fica na lateral do nosso personagem. E combina bastante com qualquer tipo de skin Mandrake aqui no Brookhaven. Já o próximo ID é simplesmente o 12, 41, 99, 72, 47, 8. Eu vou dar Enter. E a gente acabou de equipar essa corrente de prata. E ela perguntou, ela falou oi. Bom, e eu vou falar oi. Pronto, eu respondi ela aqui no Brookhaven. E, cara, eu acho que ela não tá me reconhecendo, galera. Ela é a dona do Morro aqui. E, cara, eu basicamente tô com o meu radinho aqui. E eu sou do Morro dos Mandrakes também, cara. Será que ela não tá lembrando de mim porque eu troquei de skin, galera? Provavelmente deve ser isso. Mas como vocês podem ver, nossa skin tá ficando muito bonita aqui dentro do jogo. Bom, ela parou de falar comigo. Então eu vou simplesmente subir aqui em cima da placa. Porque eu quero encerrar a skin aqui em cima, né, galera? Pera aí, eu vou subir aqui em cima, belezinha. Vou ficar aqui no cantinho. E a gente vai encerrar a skin aqui, beleza? Então bora lá. Entrei aqui na parte dos IDs. Ainda faltam mais três IDs pra gente encerrar a skin de hoje. E o próximo ID é simplesmente o 6445112286. Eu vou dar Enter. E a gente acabou de equipar essa orelhinha de coelho que combina bastante. Tudo bem que coelho não combina com o tubarão. Mas vocês vão ver que vai ficar bem bonita essa skin Mandrake, beleza? Bom, finalmente eu cheguei aqui nos últimos IDs. E o penúltimo ID que a gente vai utilizar no vídeo de hoje é simplesmente o 4508445398. Eu vou dar Enter. E a gente acabou de equipar esse brinco aqui no nosso personagem. E finalmente a gente chegou no último ID da skin Mandrake de hoje. Que é simplesmente o 5803209600. Eu vou dar Enter. E cara, a gente acabou de equipar essa rosa que fica na nossa boca. E cara, o resultado da nossa skin Mandrake ficou sensacional. Olha isso aqui, galera. Bom, eu quero que você comente qual é a nota pra essa skin. Porque ela simplesmente ficou muito bonita. E cara, como eu falei pra vocês. Eu basicamente sou do Morro dos Mandrakes aqui no Brookhaven. E ó, a Ana Júlia tá até olhando aqui pra mim. Então isso prova que nossa skin ficou muito bonita. E eu quero que você comente. Dê uma nota aí de 0 a 10 pra primeira skin. Dê uma nota também de 0 a 10 pra segunda skin. E eu quero que vocês comentem qual foi a melhor, beleza? A número 1 ou a número 2. Bom, já que a gente testou a Ana Júlia. Eu vou testar ela de novo pra ver se ela vai aceitar o pedido de carregamento. Porque se ela aceitar, a nossa skin ficou muito bonita de novo. E cara, ela simplesmente aceitou. E cara, meu Deus do céu. As duas skins que a gente fez hoje ficaram sensacionais. E tudo bem, ó. Eu vou soltar a Ana Júlia aqui no chão. E eu vou pedir pra carregar a Sarah agora, galera. Pera aí. Ó, eu vou pedir pra carregar ela. E será que ela vai aceitar, galera? Ó, eu pedi pra carregar ela. E aparentemente ela não aceitou ainda. Mas tudo bem, galera. Eu não tenho pressa, né? Ó, pera aí. Eu vou pedir pra carregar a Lara agora. E cara, será que ela vai aceitar? Vamos lá. Pronto. Ela aceitou. E cara, ela aceitou. E cancelou bem rapidinho. E será que ela é namorada desse Pedro, galera? Bom, não tenho certeza. Mas isso prova que nossa skin Mandrake ficou muito top no vídeo de hoje. E lembrando, eu quero que você comente qual é a melhor skin. A número 1 ou a número 2. Beleza, galera. Como eu falei pra vocês. Nossa skin Mandrake ficou muito top no vídeo de hoje. E basicamente eu consegui testar as interesseiras aqui no Brookhaven. Vocês viram que nossa skin ficou muito top. E agora pra encerrar o vídeo com qualidade máxima, galera. Eu vou simplesmente roubar o cofre dela. E aparentemente eu não vou conseguir roubar porque já tá aberto. Então infelizmente não vai dar pra trollar ela, beleza? Mas peraí, eu tive uma ideia. Eu vou tentar testar a dona do morro aqui, galera. Porque, cara, ela é basicamente a maior, né? Ela é a dona do morro dos Mandrakes. E aparentemente todo mundo escuta ela, né, galera? Ó, o maninho aqui mandou. Vamos brincar de verdade ao desafio. Meu Deus do céu, que doideira. Bom, eu não vou participar disso não, hein, cara? Pode ter certeza que eu não vou participar, não. Mas tudo bem. Aparentemente a Sarah tá offline, galera. Ela nem se mexe. Peraí, eu consigo carregar a Ana Júlia carregando o Pedrinho, cara? Não tenho certeza, mas é. Aparentemente eu não consigo, não. Beleza, eu vou testar a Lara de novo. Peraí, eu vou pedir pra carregar ela de novo. E será que ela vai aceitar? Bom, aparentemente ela não aceitou ainda. Será que ela tá com vergonha, cara? É, aparentemente ela não vai aceitar o nosso pedido. Ó, e agora sim a Sarah voltou, galera. Peraí, eu vou pedir pra carregar ela aqui no Brookhaven. E cara, será que ela não vai aceitar não? Meu Deus, cara. Ela é muito difícil. Peraí, eu vou seguir ela aqui. Vamos atrás dela, porque basicamente ela tá indo pra casinha dela. Cara, eu corro mais que todo mundo. Olha isso, eu vou chegar primeiro que todo mundo. Cheguei, meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, porque basicamente a gente já provou que a gente fez as duas melhores skins do servidor. E eu vou encerrar malhando, porque basicamente nossa skin ficou muito boa, beleza? Mas é isso, galera. Comenta aí o que você achou. Comenta aí qual foi a melhor skin que você achou aqui no Brookhaven. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD musculoso na situação. Até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí E aí